Eu sou a nossa amiga, eu sou a minha Panchelão Eu sou a nossa amiga Chega o grego da rua, não pode, não pode, não pode Mas velha do condomínio, minha cabeça não tem Bruxa, mojo, garota, na parede, na pintura Mas cantando as camadas, que viciando a cigarra Na grande serpente, show pro raça, na verdade Na companhia, o fórum de desfile Alguém pede pela cidade, te peço, te abençoe Tudo em cima tem no ar, não pertença, não pertença Eu sou a nossa maravilhão, com caras que eu me ganho Por favor, não dá pra estação, não tinha atenção na mão Só escarando a dupleta, o sapato, os fazer do chato Tenta dirigir no ar, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Tudo em cima da alta, eu vou te pedir, mais forte Um remoto, bate o fado, banheira, humanizado Eu sou a maconheiro, eu sou usuário Vou para não basear, me colocar no portuário Só que você terebaçado, deixa você terebaçado E fala pra geral, e fala pra geral Fica à vontade, meu parceiro biola do Sema Rocha E tu vai fumar de cheiro, eu nunca me apago No olho pago, passa a boa, te espumaste enquanto eu cargo Soltando as palavras para o ar Na forma de fumaça ou de limar Fica sopando, tensão Tentas com pensamentos, insano, sopando, sopando Não, não me engano, eu continuo vençando E você escutando com essa orelha de fumaça De onda fruta da vida, tu estou vendo, ele tá mal Bolado na seda, na rua, cantou no guarda-roupa Escondido na sua mãe, que pelo menos não tem três iguais Cara do canquinho, que te aponta um frutinho Sabe por que eu vou latir, mas a puta que pariu Esse cheiro que eu sentiu, é sem barrocha Conecrio, 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 Conecrio E aí, moleque, eu vou parar nessa parada Faz maluco e curte, Conecrio Que é um dos melhores rapos do Brasil Faz barulho nessa porra Cente, aqui é Matomorra Aqui é SP, Conecção, RJ Paulo, Cudo, Projota Aê, fica na moral O Brasil é pesado Faz barulho aí no Paco Conecrio, aliado Do Rio de Janeiro, passamos fazer um rap Eu não ligo pro CEP, liberdade pro CEP Bagulho é muito louco, eu fecho a vela com o Shogun Tô um dois, bagulho é família 2.2 Eu fui lindade, eu tô de fã forrante Bagulho é esse mesmo, faz um rap em 013 No bar de puta que pariu, vamos dominar o Brasil Faz barulho nessa porra, para Conecrio Chama o set ali pra pato, atoram o momento Chama o set ali pra pato, atoram o momento E quem? Conecrio